Música Cantar é tirar com o coração Essa é a visão De alguém que ama O vida O sol me põe a paixão Tão pouco tensão Encontramos na cama Nenhuma gama de medo de dar Tão pouco tempo disfarçado O amor que eu sinto por você Você me chama Tô pronto Vem me ousar Se de mim eu já quero te encontrar É seu tudo É seu bem Nenhum sol Nenhum sol Nenhum luar Nenhum estrelas Nenhum tomo sem olhar Corrida Pronto Dormir Que te desejo Você é meu papo efeito Você é meu papo efeito Oh Oh Ah 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 É a vida com o coração Essa é a visão De alguém que ama O dia Meu sobra foi a paixão Tão pouco tesão Encontramos na cama Tenho uma lanta de virtude Tão pouco consigo disfarçar O amor que se doou por você Você me chama Tô pronto para me usar Se me liga já quero te encontrar Essa tudo é meu bem E o sol E a lua E as cenas Tenho como se olhar Vou brincar Quando não vi Que te desejo Você é meu padre efeito Você é meu padre efeito Oh, 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 oh Eu vou brincar O que é isso?